Oi pessoal, tudo bom? Eu sei que vocês adoram vídeo de penteados e hoje eu trouxe um penteado digno de Oscar. Quem usou um penteado parecido com esse no tapete vermelho foi a Emma Stone e é um penteado bem vintage retrô que eu adoro. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que não é preciso ter um cabelo longo pra fazer um penteado super chique e elegante como esse. Então se vocês quiserem aprender é só continuar assistindo ao vídeo. Antes de começar eu lavei o meu cabelo com esse shampoo e condicionador clear hidratação intensa que tem uma combinação de 10 nutrientes e por isso faz uma hidratação profunda no cabelo e deixa o cabelo lindo da raiz às pontas. Bom, vamos começar com o babyliss. Estou usando o babyliss assim e eu vou fazer a divisão no meu cabelo. Pra esse penteado ficar ainda mais bonito é importante ter a risca lateral. Aqui atrás eu vou dividir no meio mesmo e aqui eu vou dividir em duas seções. Uma acima da orelha que eu vou prender agora com o elástico pra não atrapalhar. E aí a gente vai começar a fazer o babyliss na parte de baixo. Então eu vou começar com essa parte de baixo, eu gosto de começar mais de trás que eu acho que facilita bastante. Vou pegar uma mecha média, assim, e o babyliss eu vou fazer pra dentro. Então ao invés de colocar o babyliss aqui e enrolar a mecha pra fora, eu vou enrolar pra dentro e esse é o grande diferencial desse penteado. Vou colocar o babyliss aqui e vou enrolar todo o cabelo, bem chapadinho aqui, e vou segurar a pontinha. Cuidado pra não se queimar, vou segurar por alguns segundinhos e vou soltar. Tcharam! E ele vai ficar assim. No começo é importante deixar ele bem enroladinho mesmo e depois a gente vai soltar com uma escova. Vocês vão ver. Então eu vou jogar essa mecha lá pra trás e vou pegar a próxima. Por isso que eu gosto de começar com a parte de trás do cabelo. Facilita bastante. E eu vou fazer isso em todo o cabelo, em todas as mechas, com bastante capricho. Então vamos lá. Terminei as mechas aqui de baixo. Daí eu vou dividir mais uma vez. Essa cabeleira. Eu tenho muito cabelo, então demora um pouquinho mais. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar aqui de trás. E aí E por último, a parte daqui de cima. Que eu vou fazer exatamente do mesmo jeito. E pra finalizar eu vou usar um olhinho. Eu vou usar esse Dove Pure Care Dry Oil. Que tem óleo de macadâmia. Então deixa super macio, brilhante. Vou passar aqui nas pontas. E pra dar um toque a mais, eu vou prender essa parte aqui da lateral. Que eu gosto bastante. Eu uso sempre. Eu só vou puxar e vou prender com alguns grampinhos. Bom, e fica assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido um jeito super simples de fazer um cabelo chique pra uma festa ou pra um evento. Se vocês gostam de penteado, não esqueçam de se inscrever no canal Alpincer Brasil. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Tchau.